Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu é novo aqui, mano, que a gente tem mais de 1.100 vídeos aqui, sempre meio-dia tem vídeo de react de manhã, um jogo, um boxe, uma coisa doideira. E de noite, ou tem livezinha às 21 horas, ou se eu vou pro Mozão, né Mozão, eu te amo! Tem livezinha às 21 horas, se eu não for pro Mozão, como eu disse, tem um videozinho top bagarai pra vocês não ficarem sem conteúdo, beleza? Então são 3 vídeos por dia, mano, eu não sei como é que eu consigo, mas enfim, só por causa de vocês, mano. Mas voltando, a gente tá chegando nos 18 minutos, então se inscreve aí, dá aquele voto de confiança. E hoje a gente tá aqui com MHrap novamente, yeah! Sabe que é o Cid no Beat, né? Yeah! Hoje é Vibe Sukuna, Jujutsu Kaisi, mano, aqui ó, o Rei da Maldição, um style trap com o Prod Cid, né, mano? Enfim, deixa muito like, se inscreve no canal, então vamos ver essa delícia que eu já tô ansioso, mano, ansioso. Bora lá! MÚSICA 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 Caralho, mano! MÚSICA Com todo gojo pagando de forte Pra mim não passa de loja Forra menos e cê tá de deboche Maldição na veste Energia é sete Eu em pedaço moleque Mas cê não consegue Se vincular com o chukuna Aceitar minha condição Se for a da bala pula Eu arranco seu coração Vou te mostrar o chuchu de sujo de verdade Uma misuji Seu corpo vai ficar dividido em partes E vai parecer um sushi Uma da boss Duas é sacanagem Toca na hora de novo Que eu te faço sumir Pego-me e volta bravo Menor tem habilidade Yes I know, but I'll fall Sempre jogando com as paz Se esquadra os braços Vários olhares Não é mitologia nem miragem Olhar de cima é superioridade Eu converso o meu trono Eu carrego a maldade Eu gosto quando é essa rirada Que me envolve Tanto instinto profano Eu ódio, domina minha mente Não hesito em mostrar O santuário mal levou Levo leenche Ya rayo, mano Caralho, mano Que rap do suco na foda bagarai, mano Meu Deus do céu Olha só Que delícia, mano Que delícia Nossa, eu tô arrepiado Na moral Cara MHrap e Sidney Os caras são mitos, mano Eu não tenho o que dizer dos caras Meu Deus do céu Só isso que eu tenho pra dizer Meu Deus do céu Galera Não tem o que dizer, mano De 10 eu dou um milhão, mano Gente Os dois lançaram alguma coisa Pode ter certeza que é hit Ah, Rafa, tu tá puxando o saco Não, mano Eu gosto desse estilo deles, tá ligado Essa vibe Os tipos também são muito legais Eu vi que o MH Deletou tipo muito vídeo antigo Talvez porque eles não estivessem monetizados E isso prejudica o canal Mas Que bom que ele tá fazendo Muita vibe nova Muito estilo novo E isso Nossa senhora Isso é muito bom, gente Isso é muito bom, na moral E eu Eu vejo que ele só faz Personagem masculino, né Eu Eu seria Seria importante Não, seria legal ele trazer algum Personagem feminino De Jujutsu Kaisen Que tem algumas fodas Bagarai, inclusive, mano Então Fica a dica aí, mano Fica a dica Traz umas personagens femininas De Jujutsu Kaisen também Ah E era isso É um dos meus animes favoritos Eu lancei um desafio Vem 20k Que daí eu vou pintar meu cabelo Vou fazer um cosplay Ditador Yuji aí Com uns 20 mil inscritos Mas é até só Mano, olha o vídeo no canal Olha o vídeo no canal Que lancei a braba no desafio E era isso Primeiramente Deixa do like Se inscreve no canal A gente tá chegando aos 18 mil inscritos Então, mano Tem vídeo Todo dia Meio dia São 3 vídeos por dia também Mas react sempre meio dia, beleza? E os outros são bônus Então é isso Deixa muito like Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau